O que é a vida? Quando encontramos irmãs muçulmanas em grande número, os muçulmanos hoje devem saber que da mesma forma como escutam notícias ou acompanham notícias de pessoas que estão cada vez mais abraçando o islam, devem saber os meus queridos e amados irmãos que o maior número das pessoas que estão a abraçar o islam são nossas irmãs muçulmanas. Existe um grande número de irmãs muçulmanas que estão tentando mudar de vida, entrar no islam e seguir o islam conforme a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Encontramos mulheres que abandonaram o seu lar somente porque no lar onde elas estavam, os seus maridos, os seus esposos não aceitavam, por exemplo, que ela usasse hijab. E ela preferiu manter o uso de hijab e perder o seu lar. Encontramos irmãs que abandonaram o seu lar somente porque o homem com quem conviviam durante esse tempo descobriram que era um homem perdido, que não estava no caminho de Allah. E para eles não se venderem para o dunia, elas entregaram-se a Allah e perderam o lar. O número de homens muçulmanos, nós já sabemos que é um número muito reduzido. E o número das nossas mulheres que estão a tentar seguir a sunna é um número muito elevado. Temos muitas mulheres, meus queridos e amados irmãos. E na contabilidade desse número, se nós formos a pôr em percentagem, de 100%, 50% das nossas mulheres são mulheres divorciadas ou viúvas. Essas são mulheres que existem no número de muçulmanos. Ou são divorciadas ou são viúvas. E é o maior número. E 20% deve ser das nossas mulheres que estão casadas. E um número de 30% são aquelas mulheres que ainda não casaram. O mais importante, o que nós queremos dizer, os nossos queridos e amados irmãos, que o nosso comando é o comando da fé. Meus queridos e amados irmãos, a fé é que nos comanda. Vocês sabem que muitos companheiros do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, por causa de um versículo, entregaram fortunas. Por causa de um único hadis, entregaram fortunas. Sabe, meus queridos e amados irmãos, Abu Talha, por exemplo, ele entregou uma fortuna enorme. Abu Dardah entregou uma fortuna enorme. E naquela altura, eles tinham mulheres, também eram casados, e iam dizer às suas mulheres, Oh, minha mulher, eu doei toda aquela minha fortuna no caminho de Allah, entreguei a Allah. E as suas mulheres diziam para eles, Que grande trabalho tu fizeste. Que grande vitória tu conseguiste. Que grande negócio tu fizeste. Entregar uma fortuna. Hoje não tens uma mulher que está a pensar nesse nível. Que, afinal de contas, aqueles que entregavam isso tudo, é por causa do quê? É por causa da fé. Somente entregar dinheiro. Nós sabemos que uma mulher prostituta, uma mulher que viveu durante muito tempo, a vender o seu corpo na prostituição, somente por um pequeno ato. Allah perdoou ela. Allah agradeceu-lhe por esse ato, introduziu-lhe no Jannah. O que nós queremos hoje, é dizer às nossas irmãs muçulmanas, especial, aquelas que estão casadas, aquelas que têm marido, aquelas que estão com seu lar, e não estão a entender o nível dessa situação que está a acontecer. Significa, elas estão, preferem que o seu marido, por exemplo, hoje, o marido não faça salat, para ele está tudo bem. Preferem que o seu marido vá fazer zinah, para ele está tudo bem. Não querem ouvir, por exemplo, da segunda esposa. Primeiro, existe um hadice que nos foi apresentado, hadice de Sayyidina Ali. Essas mulheres, quando a gente pergunta, qual é o motivo de vocês não aceitarem, que os vossos maridos, amparem esse 50% de número de mulheres muçulmanas, que estão aí, que estão à espera de nós. E elas dizem, consta um hadice do profeta Muhammad, em que Sayyidina Ali, quando casou com Fátima, filha do profeta Muhammad, quando ele pretendeu casar a segunda esposa, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, recusou-se a fazer isso. O que eu quero dizer, este hadice, inshallah, iremos falar sobre ele amanhã, se é um hadice autêntico, qual é o seu enquadramento, naquilo que as pessoas estão a dizer. O que eu quero dizer, às nossas mulheres, é um hadice que consta no livro de quem? No livro do imã muslim, o mesmo hadice também consta no livro do imã al-Bukhar, rahmahullah ta'ala, o mesmo hadice também do imã Ibn Ribban, foi narrado por outros narradores de hadice. Hadice é de Abu Huraira. Escutar bem este hadice. Hadice de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, nahu arda. Este hadice fala para as nossas mulheres, em especial, as 20% que estão casadas. Escutar este hadice. Hadice do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele disse, Aqui é muito importante. Não é permitido a uma mulher pedir ao seu marido para divorciar a sua irmã. O profeta aqui usou o termo sua irmã. Não é permitido uma mulher em casa, que está casada, dizer para o seu marido, tu queres a mim, ou preferes a mim, ou preferes aquela. O que significa, quando o homem realmente pretende casar a sua segunda esposa, e ela diz, traz isso para o marido. Ou queres casar a mim, ou queres casar a ela. Deixa ela, se queres ficar comigo. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, está dizendo, Não é permitido, não é jais, não é halal, para uma mulher, pedir para que a sua irmã seja deixada. Aquelas irmãs, que estamos a falar de 50%. O que aquelas irmãs têm? 50% que são viúvas, 50% que são divorciadas. E essas irmãs, dizem para os seus maridos, porquê? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, al-muslima, fa-inna al-muslima, urto-muslima. Porque a musulmana, é a irmã da outra irmã musulmana. Entre mulheres musulmanas, são irmãs, não são adversárias, não são inimigas. Não podemos ver, aquelas 50%, que estão lá de outro lado, que não tem ninguém, um homem musulmano para lhes orientar, não tem família, não tem. Algumas têm 5 filhos, outras 4 filhos, algumas estão aí, o que vocês esperam? Esperam um dia, verem aquelas vossas irmãs, já tiraram o hijab, esperam um dia, verem aquelas vossas irmãs, de qualquer maneira, isso nos alegrava. Ou esperam verem as vossas irmãs, como amantes, dos vossos maridos. Isso iria alegrar muitas das nossas irmãs muçulmanas. Por esse motivo, quando nós, homens muçulmanos, quando as pessoas em particular, as próprias nossas mulheres, dizem, você consegue ser justo para com as duas, é que elas não perceberam ainda o objetivo. O objetivo, não é somente o homem ser justo para com as duas, o objetivo é a muçulmana ser justa para com a outra, ser justa para com a sua irmã. A justiça, não parte somente do homem, a justiça, primeiro, parte da própria mulher, porque está a fazer para com a sua mulher, o direito de um muçulmano, ou de uma muçulmana para com a outra, é o mesmo direito que o homem tem para com o outro. Então, é um ciclo que nós todos estamos lá dentro. O que eu quero pedir às nossas irmãs? Quando dizem, para um homem, prefiro que tenhas amante, prefiro que vivas de qualquer maneira, prefiro que bebas, prefiro que robes, prefiro que faças tudo, menos casar a sua segunda mulher ou terceira mulher. Essa mulher, no Islam, não tem lugar. Não vai encontrar lugar, nas palavras de Allah, não vai encontrar lugar, nas palavras do profeta Muhammad, porque ela está a mandar o seu marido para o fogo do inferno, está a mandar o seu marido para o fundo do inferno, e destruir um grande número, de mulheres muçulmanas, que estão à espera. E uma mensagem especial, para esses 50% das mulheres, existem mulheres viúvas, ok? Neste preciso momento, essas mulheres viúvas divorciadas, 50%, olham para as 20% que estão casadas, como mulheres, vamos lá, mulheres desorientadas do Islam. Elas, as 50%, as segundas, que estão à espera, de uma oportunidade, de ter um marido, ser segunda esposa, elas já chamam irmã, a que está casada. hoje, ainda não casaram, mas elas já consideram, a mulher casada, como irmã, a minha irmã, a minha irmã. Esta que está casada, ainda não considera a outra, que está lá, como irmã. Então, quero mandar mensagem, para esta que está considerada, como irmã. Irmã, é verdade, que essas mulheres, quando nós olhamos, num grande número, perderam um valor enorme, dentre essas que estão solteiras, existem as que estão solteiras, porque saíram de casa, porque o marido deles, também lhes disse, eu vou casar a segunda mulher. Então, eles abandonaram o lar, e ficaram solteiras. Dentre essas que estão solteiras, existem as orgulhosas, aquelas que se sentiram bonitas, aquelas que se sentiram poderosas, aquelas que se sentiram, que são, vamos lá, mulheres que todo homem quer. E, a graça de Allah não se abusa. A graça de Allah não se faz o quê? Não se abusa. Allah, quando dá beleza a uma mulher, Allah, quando dá estatuto a uma mulher, Allah, quando dá postura a uma mulher, Allah, quando dá lar a uma mulher, essa mulher, que está no lar, precisa de saber, que existem 50% de mulheres lá fora, à espera de ser segunda mulher. Seja quem for. Existe dentre esses 50, as que estão a escolher. Estão a fazer o quê? Estão a escolher. Estão a fazer um trabalho de escolha, de seleção de homens. Estão a fazer por Allah. Por isso, Allah, subhanahu wa ta'ala, falou exatamente, para essas mulheres. Isto aconteceu. Isso, Allah, quando falou este ayat, estava a falar a respeito, daqueles que são kafir. Dhalik, bi'annahum, karihu, ma'anzalallah. Isto, porque eles, rejeitaram, negaram, aquilo que Allah revelou para eles. Fa'ahbat'a amalahum. Então, Allah, inutilizou, tornou inválido, tudo aquilo que são as suas obras. Nossas mulheres em casa, quando se fala do segundo casamento, tem que pensar neste ayat. Dhalik, isto aconteceu com os descrentes. Allah anulou os descrentes. Por quê? Dhalik, bi'annahum, karihu, porque eles detestaram, aquilo que é, recomendação de Allah, aquilo que é, ordem de Allah. E qual é a solução? Qual é o fim? Fa'ahbat'a amalahum. Eles, anularam a sua fé. Anularam as suas próprias obras. Seja para os kafirs, então, o muçulmano, tenha atenção. Não pode uma mulher muçulmana, detestar uma coisa que Allah ordenou para ela. Seja para casada, seja para que ainda está à espera da segunda, ou de uma oportunidade. Porque pode ir lá um homem que não tem carro, que não tem nada, dizer, eu vou estar a assumir como segunda mulher. E ele olhar de baixo para cima, dizer, eu posso ser segunda mulher, mas não tua. Né? Você ainda não, não faça isso. Por quê? Porque o hadis do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, esse que mencionamos, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, no final desse hadis, fa'inna laha, ma'qaddara laha. Escutou bem? Fa'inna laha, essa mulher que não deve odeiar, não pode pedir o marido, para não casar a segunda. Essa mulher não pode odeiar, por causa do quê? Se for situação de comida. Porque essa mulher, cada uma tem o seu sustento. Cada uma tem o quê? A questão do sustento, não vem do ser humano. Não vem de quê? Jamais, um homem, ou uma mulher, pode pôr na mesa, a situação da vida, sustento. Dizer, se você casa a segunda mulher, para mim me dás pão. E aquela vez lhe dá o quê? Arreia. Não, não faça isso. O sustento vem de Allah. Não vem desse teu marido. Esse teu marido não consegue, nem é contigo, mas Allah, cada mulher, tem seu, tem seu, sustento garantido por Allah. E homem também. Não pode dizer, eu, eu aqui estou a arrastar sozinho. Não consigo. Imagina lá com a segunda. Não, não faça isso. Você não olha para o teu bolso. Olha para o bolso de Allah. O bolso de Allah, deu para cada mulher, o quê? Seu sustento. O sustento da segunda mulher, não vem de ti. Vem de quê? Se você pensa que vem de ti, estás enganado. E a outra irmã, se pensa que a sua irmã, vai comer o pão dela, está enganada. Ela tem pão dela, também a outra irmã, tem o quê? Tem o pão dela, que vem da parte de Allah. Essa mensagem queremos deixar para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Primeiro, não temerem a destruição das nossas mulheres que estão lá. 50% delas, a nível do mundo, não é só de Moçambique, a nível do quê? Do mundo. Estão à espera de um homem que diz, eu quero casar três mulheres. Estão à espera do quê? E esses apanham situações, situações que vão lhes deixar aonde? Na desgraça, na ruína, por causa do quê? Porque os homens estão encolhidos dentro, esses é que estão engarrafados realmente. Porque estão com medo dentro da sua casa. Não estão a ver o nível do problema, que amanhã todos nós seríamos responsáveis. Ve cezaquim Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E aí A CIDADE NO BRASIL